Olá, aqui é Isa Minatel, psicopedagoga, autora do livro Criança Sem Limites e diretora pedagógica da Escola Online de Paz MundoemCores.com Aqui no canal Isa Minatel, segunda, quarta e sexta, tem vídeo sobre educação e a gente está fazendo uma sequência de trechos do livro A Criança, da Maria Montessori. Então você está convidado a acompanhar conosco. Aqui nós vamos falar já na página 61, uma leitura sobre como é vista a criança pela maioria de nós adultos. Olha só! A criança tem então considerada um corpinho vegetativo necessitando unicamente de cuidados físicos e higiênicos? Você pode ver que não é bem assim. O adulto não pode continuar cego diante de uma realidade psíquica que está em curso no recém-nascido. O que Montessori está dizendo aqui? Que até então a gente estava vendo a criança como um serzinho só corpo, precisando só dos cuidados físicos de recém-nascido, dos cuidados higiênicos, né? Mas que a gente está ignorando toda uma psique que já existe no recém-nascido, tá? Se isso acontece, se a criança está entre os segredos das energias ocultas e a vida psíquica se desenvolve sobre uma base de desequilíbrios funcionais, de doenças, de adultos despreparados, vamos dizer assim, né? Devemos refletir a respeito da enorme quantidade de deformações que necessariamente resultarão de tal fato. Quando ainda não existia a higiene infantil, a mortalidade das crianças destacava-se pelo número impressionante, mas não era o único fenômeno da época. Entre os sobreviventes, quantos cegos, raquíticos, aleijados, paralíticos, quantas monstruosidades e debilidades orgânicas que predispunham às infecções disseminadas no meio ambiente, tuberculose, lepra, escrófula. Um quadro semelhante deve apresentar-se diante de nós, que não temos qualquer higiene psíquica para a criança, nada preparamos no ambiente para protegê-la e salvá-la. Ignoramos, portanto, até mesmo a existência de suas funções ocultas que vibram no intento de criar uma harmonia espiritual. Antes de tudo, a morte e a ela associadas, quantas deformidades, quanta cegueira, debilidade, interrupção do desenvolvimento e, além disso, a soberba, a cupidez de poder, a avareza, a ira, a perturbação que se desenvolvem num desconcerto moral de todas as funções. Esse quadro não é uma figura de retórica ou uma comparação, mas simplesmente a terrível realidade do presente espiritual descrito com as mesmas palavras que um recente passado físico. O que é que Montessori está dizendo, gente? Olha só, ela diz que no passado, quando não havia higiene infantil, as crianças morriam e as que sobreviviam muitas vezes tinham cegueiras, deficiências, deformidades causadas por doenças por conta da higiene. Em outras palavras, ela está dizendo que se a gente não tem uma higiene psíquica, se a gente não trabalha o ambiente para que a criança possa se desenvolver plenamente, ela também tem deformidades, problemas, doenças de caráter. E ela cita aqui as doenças que são a soberba. Quantas crianças soberbas a gente tem visto? A avareza, mais preocupadas com ter do que com ser. a ira, briguentas, agressivas, o bullying, a perturbação. Então, quando a gente não prepara... Você já parou para pensar sobre o ambiente psíquico que você está criando e preparando para a formação psíquica da sua criança? Você já parou para pensar sobre isso? Quando a gente faz um enxoval, a gente pensa em tudo que é físico e a gente não pensa muito no que é psíquico, no que é emocional. Então, o meu convite aqui é que você prepare o enxoval psíquico, o enxoval emocional para receber a sua criança. Porque além dos cuidados físicos, talvez mais do que eles, as crianças estão precisando de cuidados psíquicos e emocionais. Participe com a gente desse canal, se inscreva, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e participe do sorteio. Um beijo grande e até a próxima!